Boa noite gente, estamos chegando com o programa Jogo Aberto deste sábado e a gente continua falando sobre a situação grave da Covid-19, mas hoje dentro de outra perspectiva, da perspectiva de quem está no suporte, de quem está no hospital de referência, o segundo maior hospital do estado do Paraná, olhando para esta situação crescente, infelizmente, do número de casos da Covid. Convidei para participar do programa a superintendente do Hospital Universitário Regional Norte do Paraná, o nosso HU, Vivian Peijó. Vivian, muito boa noite, prazer te receber aqui novamente. Olá, boa noite, Fernando, muito obrigada, sempre uma oportunidade de estar aqui com vocês. Vivian, depois do aumento da capacidade, quantos leitos agora, UTI e quantos leitos de enfermaria nós temos lá disponíveis só para Covid? Em março nós começamos com 293 leitos, no primeiro momento do plano de contingência tivemos um salto em torno de 30% e chegamos a 454 leitos. Isso significa uma amplitude em torno de 55% da capacidade total de atendimento a mais no Hospital Universitário. Pois é. Foi quando nos tornamos o segundo maior hospital público do Paraná. Desativou numa época quando a situação estava melhor, né, vamos dizer assim, e agora teve que ativar leito de novo. Vivian, o que vocês estão sentindo lá dessa crescente? Importante falar que o Hospital Universitário é uma cidade polo, Londrina, né, nós temos 97 municípios e a nossa taxa de ocupação, ela foi analisada dentro de um plano de contingência do Estado e a partir do momento que a taxa de ocupação se posicionou abaixo de 75%, houve um indicativo da supressão de alguns leitos. Nesse momento o HU recuou em 45 leitos, sendo 10 leitos de UTI adulto, 26 leitos de enfermaria e 9 leitos de UTI pediátrica. Com o aumento da incidência nas últimas duas semanas, em torno de quinta-feira passada, nós fomos procurados pelo Estado e há um crescimento exponencial da doença no Estado do Paraná e na nossa região também agora. E nós estamos reotimizando esses leitos e vamos estar em torno de 200 leitos a mais específicos para atendimento do Covid. A gente que monitora praticamente todo dia, né, Vivian, olhando, conversando com vocês ali, observamos essa crescente, nesse gráfico impressionante de setembro, outubro, agora novembro, dezembro, né? Novembro, dezembro praticamente explodiu. Você diria que hoje a situação está pior em termos de ocupação, graças a Deus a gente tem leito sobrando agora, mas em termos de ocupação, se nós não tivéssemos isso, a gente poderia estar morrendo por falta de leito? Olha, a Covid-19, ela é uma doença que nos desafia desde março, é uma doença nova, né, nós tivemos o privilégio de ampliarmos toda essa infraestrutura a favor da rede de atenção da nossa região. Em nenhum momento ninguém ficou desassistido por falta de leito, mas em alguns momentos é importante dizer que tivemos picos de superlotação e demanda reprimida no aguardo da vaga de terapia intensiva. Hoje nós temos menos leitos, né, tivemos o suporte do Hospital do Coração, em alguns momentos otimizamos as transferências também e dentro desses 80 leitos gerais de UTI, 66 específicos para Covid e a gente acaba que usa num pacote global esses leitos dentro da necessidade da demanda, nós temos leitos fechados e leitos abertos. Então, em alguns momentos de pico, nós não temos o leito que o paciente precisa naquele momento, mesmo que a taxa de ocupação esteja em torno de 75, 80%. Às vezes o paciente é positivo e você tem uma vaga aberta, onde você faz corte de pacientes pós-Covid, ou seja, que já passaram do período de contaminação, mas que ainda estão internados para que a sua reabilitação seja breve. Não desassistimos ninguém, tivemos momentos de preocupação, acho que nesse momento a gente vive uma nova alerta, pois os números mostram que a doença está ativa na comunidade e com crescimento exponencial no número de contaminados. Crescimento exponencial, gente, a Vivian está dizendo para a gente. Agora, olha que dado importante que ela vai nos passar agora. Quantos dias, Vivian, uma pessoa fica em média ou no total internada na UTI? Quando a pessoa fica naquele estado que não consegue respirar, começa a dar aquele desespero, quantos dias uma UTI fica ocupada com esse paciente? Se você pegar a nossa média de permanência geral de internação no hospital, ela vai gerar em torno de 8,2 para pacientes Covid internados. Quando nós vamos para a terapia intensiva, é de 15 a 17 dias. Muitos pacientes que têm complicações muito graves chegam a ficar mais de 30 dias numa terapia intensiva. Então, o giro do leito, o tempo de sair um paciente para a chegada do outro, ele não é breve. O paciente de Covid grave, moderado a grave, ele evolui com complicações extremamente importantes. Ele é um paciente que dialisa, ele é um paciente que precisa sair do tubo e ir para uma tracostomia. E isso tudo requer um atendimento multiprofissional, requer inserção de tecnologia agregada aos procedimentos realizados e aplicados na unidade de terapia intensiva e acaba que essa internação se prolonga na terapia intensiva. Então, por isso que todo o cuidado da prevenção para que a gente possa evitar estar em uma terapia intensiva, porque atrás da Covid vem também as complicações de estar numa terapia intensiva e do agravamento do caso pela doença. Hoje, Vivian, a gente tem separados os leitos Covid exclusivos, Covid-19 e os leitos gerais, porque as pessoas continuam infartando, continuam tendo AVC, acidentes de trânsito, traumas, baleado, esfaqueado. São lugares diferentes, alas diferentes dentro do hospital para não ter contato? Como é que é lá dentro? Olha, o Hospital Universitário veio se adaptando através dos seus protocolos clínicos para que a gente pudesse proteger e treinar as nossas áreas de assistência, os nossos colaboradores e os pacientes que nos procuram. Eu sabia que o hospital era importante para a cidade e para a região, hoje eu tenho certeza, porque dentro das tratativas o hospital deveria ser protegido para que ele pudesse priorizar o recebimento dos casos respiratórios com maior brevidade e distribuir na rede de atenção a rede de urgência, que é o trauma, que são as doenças cardiovasculares e outras especialidades que a gente também tem nos outros hospitais terciários. Mas, infelizmente, isso também causa uma superlotação importante na rede e um esgotamento, porque a gente tem afirmado isso, os leitos são finitos. Então, aumenta o trauma, aumenta a necessidade de leito, aumenta a necessidade de UTI. E o hospital universitário não conseguiu ficar exclusivo, nem só nas suas grandes especialidades. Hoje, nós estamos recebendo esses pacientes também e isso, em algum momento, infelizmente, quando ocorre a superlotação, se mistura. Por mais que a gente tenha áreas específicas de giro de internação para cirurgias programadas, para cirurgias que entram pela emergência, em algum momento eles perpassam pelo pronto-socorro. E a gente tem, não temos medida e esforços para manter isso separado. Mas, conforme a doença avança e aumenta o número de contaminados e os acidentes acontecem, os AVCs, os infartos, isso ocupa o mesmo espaço, ocupa o mesmo profissional que está ali, treinado e habilitado para atendimento da rede de urgência e emergência. Ô Vivian, essa semana eu estava observando que Curitiba estava com 100% da sua capacidade, mandando paciente para Guarapuava, mandando paciente que precisava de UTI para Guarapuava. Em algum momento, aqui em Londrina, veio alguém de Apucarana ou de outra cidade da região, porque estava faltando leite, Cornélio Procópio, Santo Antônio da Pratida. Estou vendo que essas cidades também estão trabalhando no limite, né, 10 leitos aqui ocupados, 10 leitos ali ocupados. Essas cidades também têm mandado muito paciente para cá? Nós recebemos da região, né, nós somos referência até Jacarezinho. Em algum momento onde falta alguma especialidade ou leito, a gente recebe. Especificamente de Curitiba, não recebemos ainda, eu vi também, eles chegaram a estar com mais de 100 pacientes em demanda reprimida. E eu acho que esse é o alerta, né, o alerta para a gente, que Londrina veio fazendo a tarefa de casa, mas nós não somos uma ilha isolada. Nós estamos vendo que em alguns momentos de pico de atendimento, os leitos estão sendo insuficientes. Sim, quando você promove o isolamento, a proteção e a corte, que é agrupar esses pacientes, o nosso leito às vezes diminui na disponibilidade. Então, quando a gente vê Curitiba, que tem toda uma rede da região metropolitana com oferta de leitos, com equipamentos, recursos humanos, num avolumado muito maior que o nosso, fica a preocupação. Hoje, Londrina não desassistiu ninguém. Felizmente, eu tenho orgulho de dizer sobre a assistência que o Hospital Universitário tem feito no enfrentamento da pandemia e a gente está acertando muito mais do que errando. Nós estamos vendo os números melhorando, a demanda que nós estamos conseguindo dar vazão, mas fica o alerta no sentido de que se a gente não conseguir intervir nesse crescimento exponencial que a gente já colocou, podemos ter sim um esgotamento de leitos para que a gente não possa dar a assistência que a população precisa. Vivian, eu sei que o número de leitos aumentou, foram disponibilizados, mas e profissionais? E os profissionais que vocês têm também aumentou na mesma proporção? Ou vocês estão fazendo um remanejamento, pegando funcionário também da rede, da prefeitura? Como é que está sendo isso? Foram vários movimentos, né? Eu acho que um dos grandes problemas é a questão dos recursos humanos, da capacitação e do enfrentamento da pandemia. Porque quando tudo isso começou, o medo, ele passou a ter essa sensação de pertencimento pelos profissionais. Porque nós não sabíamos como ia ser o potencial de contaminação dessas pessoas na linha de frente. Posso afirmar para você que o que a gente chama de absenteismo não previsto do hospital universitário era em torno de 6%. Hoje é em torno de 15%. Então, para suprir essa demanda, nós já temos a dificuldade interna de um hospital público que tenha agregado ao seu potencial administrativo 760 vagas em aberto. Então, o que a gente fez? O Estado contratou para a segunda fase do plano de contingência os temporários pelo PSS por 6 meses, renovado por 6 meses. Não tivemos todas as vagas cumpridas, completas. Em especial, no médico, baixo índice de interesse, muitas vagas em aberto. Contratamos por credenciamento, fizemos uma parceria com o município de Londrina, que foi anunciada ontem, num termo de cooperação, para que nós pudéssemos otimizar os leitos de enfermaria do hospital de retaguarda. E assim, não temos medido esforços, através da hora extra de todos os funcionários, para que a gente possa manter. E ainda há uma defasagem em alguns momentos, que a gente não consegue otimizar alguns leitos. Para tocar um leito de UTI, eu preciso de um enfermeiro para cada 10 pacientes, de um técnico de enfermagem para cada 2 pacientes, de um fisioterapeuta por turno, nessas 24 horas, para que a gente possa garantir uma assistência segura, qualificada, né? E dar segurança daquilo que nós estamos prestando de serviço na assistência à saúde. E o intensivista médico, quantos médicos para cada grupo de pacientes? Qual é a proporção? A cada 10 pacientes, nós temos um médico. E nas nossas UTIs, nós temos um segundo médico, que é o diarista, que passa todos os dias. Quantas horas um intensivista fica na UTI? O intensivista, a gente tem um a cada 6 horas, ou o plantão de 12 horas, depende da escala. Nossa, muito bom. E muitos dobram. Então, tem sido exaustivo. Nós estamos com dificuldade na contratação desses profissionais. Nós temos um serviço que acompanha esses profissionais. Nós temos uma taxa de positividade que começou a acontecer também nos profissionais da saúde. Então, no nosso ambulatório específico para colaborador, que atende médicos, pessoal da limpeza, terceirizados, professores, alunos, nós já atendemos mais de 6 mil consultas. Dessas 470 pessoas foram positivas. 434 especificamente da saúde. Não dá para afirmar onde essas pessoas se contaminaram, porque elas estão na sociedade, vivendo em comunidade. Hoje não dá para saber mais. Hoje a doença está aí ativa. Mas isso impacta na prestação de serviço. Nós temos que afastar esses colaboradores para a proteção deles e dos nossos pacientes. E nós temos que dar conta de cobrir essa demanda. Alguém tem que cuidar desse doente. E quando esse alguém se afasta, o outro sobrecarrega. E aí a gente vê uma equipe extremamente sobrecarregada, uma equipe esgotada, uma equipe cansada. Então, assim, eu tenho muita admiração pelos profissionais da saúde, em especial os quais eu represento hoje, pela dedicação e pela forma como eles abraçaram o novo dentro da rotina do Hospital Universitário. Eles têm algum tipo de adicional no salário por conta dessa situação ou não? Nós temos uma gratificação de atividade em saúde para os colaboradores contratados pelo Estado. Algumas áreas que é a insalubridade, proporcional à insalubridade. As áreas que não percebiam a insalubridade foram incorporadas no momento da pandemia através dos contratos de terceirização, como fisioterapia, o próprio pessoal da limpeza, que nós contratamos por uma empresa terceirizada. E aí nessas áreas onde há um risco biológico foi incorporado no percebimento financeiro. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo, Vivian. Daqui a pouco vamos falar mais a respeito disso. Teve uma notícia na semana retrasada do Tribunal de Contas que assustou, assustou no momento em que a Covid estava aumentando. Puxa, a HU não vai poder pagar hora extra, aquela coisa, universidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui no Jogo Aberto com a Vivian Feijão. Voltamos já. O Jogo Aberto de volta, TV Tarouba de Londrina, trazendo para você o programa Jogo Aberto também no Facebook. Deixe aí nos comentários o que você está achando da entrevista. Pode fazer pergunta. Depois a gente coloca lá nos comentários. Quando termina o programa, eu respondo as perguntas. Se eu souber, eu respondo se eu não souber, eu pergunto para a Vivian, porque são questões técnicas também que envolvem a gestão do Hospital Universitário. Mas, Vivian, na semana retrasada, eu entrevistei o reitor na Rádio Tarouba FM, o reitor da UEL, professor Sérgio Carvalho, e ele demonstrava uma enorme preocupação, e creio que a tua deve ser ainda maior, porque você que está lá na gestão do hospital, a possibilidade ou a orientação do Tribunal de Contas, não sei se a gente pode chamar de orientação ou determinação, enfim, para suspender pagamento de horas extras num momento como esse. E eu sei que o HU, você mesmo estava dizendo aí, né, das escalas, do remanejamento e tal, quantas horas extras o HU tem que fazer por conta dessa situação de Covid e tudo mais? E o que fará depois do dia 16, quando tem essa determinação? Hoje as horas extras representam em torno de 18 mil horas mês na escala de revezamento do Hospital Universitário. Eu vejo com muita preocupação, aliás, extrema preocupação, mas, ao mesmo tempo, eu tenho perspectiva assertiva em relação à sensibilidade do governo do Estado, em relação ao momento que a gente está vivendo. O Tribunal de Contas, ele fez uma recomendação administrativa que responsabiliza o reitor enquanto ordenador de despesa da folha de pagamento, eu sou ordenadora de despesa administrativa do HU, mas, ao mesmo tempo, a gente se empodera da responsabilidade social e civil que nós estamos hoje enfrentando na pandemia junto à população. Não ter essas horas extras hoje significaria para a gente o fechamento de 140 leitos. E nós estamos envidando todos os esforços possíveis para que haja um aumento de leitos e uma melhor condição de prestação de assistência. Então, todas as autoridades políticas foram contactadas, o Ministério Público, a Secretaria da Fazenda, o próprio governo do Estado, através da Casa Civil, para que haja essa sensibilidade através do destaque dos hospitais universitários no enfrentamento da pandemia, para que essas horas sejam covalidadas e também autorizadas. Porque, se não estão até novembro, nós vamos continuar precisando dessas horas em dezembro, em janeiro e no ano que vem. A única forma de não se usar horas extras, Fernando, seria a contratação por concurso público, que hoje nós temos percebido que, infelizmente, não é essa a realidade. Então, as horas são essenciais e imprescindíveis para que nós possamos tocar a rotina administrativa e assistencial do hospital. Esse volume de horas extras é por conta da situação da Covid, de todo esse up que foi dado, ou, em tempos normais também, esse volume de horas extras é assim, 18 mil horas? Nós já tínhamos uma demanda importante de hora extra pelo déficit de pessoal, que eu acabei de dizer que nós temos em torno de 760 servidores. Com a pandemia, ela se aumenta, se amplia, porque, como eu disse, muitos são afastados por contato ou até mesmo por contaminação ou por estarem no grupo de risco. Eu tenho mais de 100 colaboradores afastados por grupo de risco, muitos retomando em atividades administrativas, mas nós temos que proteger esse colaborador acima de 60 anos e que tenha alguma doença que não esteja compensada. Então, a hora extra, ela faz parte, sim, de uma realidade do hospital, ela se agrava e ela toma uma amplitude maior agora no enfrentamento da pandemia e ela se faz extremamente necessária na rotina institucional. Eu não vejo possibilidade administrativa de lidar com a não autorização dessas horas. Seria uma crise administrativa e assistencial que poderia, nesse momento, colapsar a assistência dos pacientes em relação, em especial, ao enfrentamento da pandemia e à rede de urgência e emergência. Se do jeito que está, já está difícil administrar, vocês têm que fazer uma verdadeira ginástica, imagina se você tiver que cortar 140 leitos no momento, como esse. E, assim, muitas vezes você tem a possibilidade da hora e você não tem colaborador que possa fazer essa hora. No Hospital Universitário, nós temos uma regra rígida no controle das horas extras. Na carga também, né? Todas essas horas extras, elas são atualizadas, autorizadas pelo chefe imediato, convalidadas pela direção competente e pela diretoria superintendente. O nosso demonstrativo de frequência é eletrônico, as pessoas passam o dedo. Essa hora é justificada por uma causa específica, ou pela ausência do colaborador, ou por um atestado, ou por um procedimento cirúrgico que se postergou, ou até mesmo pela superlotação, pelo número de pacientes. Então, a gente tem tranquilidade em relação às justificativas que foram solicitadas por parte do governo do Estado. O nosso reitor tem evidado esforços também, junto a SETE, eu também junto a CESA e as autoridades políticas que nos representam no Paraná, para que a gente possa dar um melhor encaminhamento e para que a população e os próprios colaboradores não sofram, porque a assistência está lá, o doente está lá e ele precisa ser atendido. E é importante ressaltar que, muito além da assistência, tem os serviços de apoio, como a lavanderia, a nutrição, a portaria, a segurança, o transporte, que é toda uma logística embricada para que a saúde aconteça. Exatamente. Imagina a complexidade de tudo isso que a gente está falando. Agora, Vivian, lá dentro, eu sei que você tem dados aí, detalhados, até do perfil do paciente que vai para a UTI, óbitos, né? Como é que está mais ou menos esse desenho aí? A maioria das pessoas que estão indo para a UTI tem algum perfil específico? É gente que tinha comorbidade e se agrava por conta da doença? Tem muito jovem na UTI? Qual o perfil das pessoas que estão ocupando esses leitos? O grande desafio da Covid-19 é ele não ter um perfil concreto, ele não tem um desenho, ele não tem um tratamento definido. Nós temos pessoas com pontos de vista, mas a ciência, ela está progredindo, né? De março para cá e ela tem nos mostrado evidências científicas bastante importantes na terapêutica, no acompanhamento desses pacientes que estão chegando pelo PS e acessando a terapia intensiva. E posso te garantir que, infelizmente, nós estamos cuidando melhor. Existiu uma curva de aprendizado quando a pandemia começou lá na Europa e nos Estados Unidos, chegou em São Paulo, chegou no Rio de Janeiro e chegou aqui no Paraná. Quando chegou, a gente já conseguiu, além do tempo de se organizar dentro da parte logística, de construção do plano, oferecer uma assistência que tivesse um cardápio de medidas, de diagnóstico e de terapêutico mais apropriado. Não temos um perfil para dizer que o jovem não acessa a UTI. O jovem acessa a UTI também num número menor, mas acontece de acessar e, inclusive, vira óbito. Tivemos óbito de pacientes com 38 anos? Sim. Felizmente, as crianças, nesse momento, ainda estão preservadas. Não tivemos casos graves no Hospital Universitário. Praticamente, não tivemos casos. Os adultos que ainda vão a óbito têm uma faixa etária maior, em torno de 40%, de 70 a 79 anos. De 90 a 100 anos, há praticamente 80% de mortalidade. Então, existe, sim, um agravamento da doença naqueles indivíduos mais idosos e portadores de doenças, de comorbidades, né, que fazem parte do, da lista do grupo de risco, como os hipertensos, o diabético, as doenças reumatológicas. Vívia, a gente falava da taxa de mortalidade, que já andou lá pelos 70%, né? Hoje, enquanto está, qual foi a mínima e onde ela está hoje? A taxa de mortalidade UTI. A taxa de mortalidade da UTI, como você muito bem lembrou, ela já esteve em torno de 73% e, hoje, ela se encontra em torno de 58%. Ela acompanha um comportamento internacional, né? Então, é muito, é muito ainda. A gente não queria que morresse ninguém, mas a Covid-19 mata. A Covid-19 é uma doença grave. Ela é uma doença que começou a apresentar complicações importantes a nível de doenças de coagulação, de distúrbios de coagulação importantes. Então, em cada indivíduo, ela tem uma reação diferente. E, com isso, Fernanda, a gente criou alguns mecanismos atrelados ao laboratório para que a gente pudesse ajudar os médicos a personificar cada vez mais a terapêutica clínica. Então, nós temos lá o Dímero D, que é um exame que ajuda a acompanhar a questão da possibilidade de coagulação, distúrbios de coagulação. Então, o médico consegue direcionar melhor o tratamento dele e a prevenção com o uso dos anticoagulantes nos doentes graves. Nós temos a procalcitonina, que é um exame que tem uma sensibilidade para as doenças infecciosas, para o uso do antibiótico ou não, que tem ajudado muito tanto os intensivistas e os infectologistas no direcionamento dos antibióticos. Vai usar antibiótico, não vai usar antibiótico? Antes, usava-se empiricamente, sobrecarrega o fígado, sobrecarrega o rim. Hoje, a gente consegue saber qual é o paciente realmente que precisa. Isso, além de qualificar, dar um direcionamento clínico para os médicos, protege também o paciente, auxilia na recuperação, direciona a terapêutica, além de melhorar a eficiência hospitalar num custo que talvez não precisasse do uso inadvertido de um antibiótico. Todas essas ações têm impactado na nossa taxa de mortalidade, que gira em torno de 50% e poucos na UTI e hoje em torno de 27,5% no hospital geral. Essa é uma taxa muito boa para o hospital universitário. E a gente só traduz aqui em miúdos, de cada 10 pacientes que vão para a UTI, lá no começo, 7 morriam. Hoje, esse número diminuiu, 5. Às vezes, 6. Oscila, já teve bem menor, né? 2, 3, só para vocês sentirem a gravidade. Então, gente, o negócio é muito, muito, muito grave. Agora, Vivian, uma outra pergunta que sempre vem quando eu entrevisto você. Os profissionais de saúde, teve algum profissional de saúde que precisou de algum amparo psicológico devido ao estresse, devido a quando do pico? Vocês têm dentro do hospital ou a universidade oferece algum tratamento psicológico para esse pessoal que fica não no ápice do estresse, do cansaço, né? Fadiga, exaustão mesmo, né? Não só da rotina hospitalar, que já é uma rotina pesada. Por isso que vocês têm escalas, né? De plantão, como você disse, 6 horas. Tem gente dobrando, esse pessoal que está dobrando. Como é que é isso, Vivian? É, eu acho que a pandemia, ela arrastou demais, né? Nós não tínhamos uma perspectiva de tanto tempo. Nós estamos indo para o décimo mês. E projetos pessoais, individuais e profissionais foram todos procrastinados no sentido de que lidar com a pandemia virou prioridade na vida profissional daqueles que estão inseridos e na vida pessoal das pessoas. Todo mundo teve que mudar o seu estilo de vida. Desde o uso da máscara, o comportamento social, abraçar os seus familiares, as pessoas que você gosta. E isso, por mais que a gente tenha se tornado mais empático em algumas questões, nos afastou mais das pessoas. E isso não foi diferente dentro do hospital. No começo, a gente teve mais medo, mais ansiedade, mais angústia. Eu percebo que as pessoas, elas, não que elas perderam o medo, mas elas estão lidando melhor com a lida no doente no dia a dia. Nós oferecemos à universidade e ao hospital um projeto de acompanhamento online. E surpreenda você, houve uma baixa adesão por parte dos colaboradores na participação dos projetos. Fizemos uma parceria com a equipe de psicologia do hospital. E nós temos também uma enfermeira que trabalha terapias integrativas, né? Sementinha, acupuntura, florais. E tudo isso, elas perpassam as unidades no sentido de dar o apoio, de dar um acolhimento, uma palavra de reforço positivo, para que a gente possa cuidar dessas pessoas que, nesse momento, são tão importantes. Não adianta leito, não adianta respirador e monitor. Se você não tiver um profissional da saúde comprometido do lado do paciente, para que ele possa cumprir os protocolos, né? Desempenhar as atividades a ele delegadas e prestar uma assistência para que esse paciente possa ir de alta e ser devolvido para a sociedade, para a sua família, da melhor maneira possível. Fizemos o atendimento psicológico presencial, junto com a nossa equipe de psico, para alguns casos específicos e pontuais, mas nada que fosse muito gritante. Vivian, só para a gente encerrar, 30 segundos para você me responder, que o tempo está acabando. Se fosse para adotar medidas mais restritivas, você acha que seria o momento de se restringir mais a circulação de pessoas em algum aspecto? Festas, baladas que já estão, infelizmente, tem o desrespeito, mas você acha que seria o momento de se restringir mais a alguma atividade? Olha, fica difícil a gente falar. Eu achei que o governo do Estado foi muito assertivo no toque de recolher. Eu acho que hoje as pessoas precisam trabalhar, elas precisam exercer a sua capacidade produtiva para colocar a sua condição financeira, o arroz e o feijão dentro de casa. Mas a aglomeração desnecessária, ela precisa ser interrompida. Falar que usar máscara é obrigatório, lavar as mãos é obrigatório, usar o álcool gel é obrigatório, mas o distanciamento social é o melhor remédio neste momento, porque nós não sabemos quem foi o contato do positivo ou quem pode estar contaminado e ainda não tem o sintoma e nós podemos estar expostos. Então, eu acho que evitar aglomerações hoje se faz emergente, tendo em vista o crescimento dos números e a doença em atividade na nossa cidade. Perfeito. Vivian, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Parabéns lá pelo trabalho, toda a equipe, repasse lá para toda a equipe e até uma próxima entrevista. Obrigada, eu que agradeço. O Hospital Universitário se coloca à disposição da Rede Tarobá e de vocês. Muito obrigado. Vivian Feijó, superintendente do Hospital Universitário, o segundo hospital do Estado do Paraná, atendendo também referência à Covid-19. Vocês viram a situação, né? Não precisa falar mais nada. Semana que vem a gente volta com outro convidado. Bom final de semana a todos. Até lá. Tchau.